Olá, o aeroporto de feira hoje está passando por uma prova decisiva. A Força Aérea Brasileira está aqui hoje, aqui da de Santana, fazendo os testes que chamamos de PAPI, que são testes fundamentais para dar à empresa ou às empresas que vão operar no nosso aeroporto a condição de fazer os pousos com mais segurança, especialmente os pousos noturnos, que já acontecem em feira desde maio, mas acontecem para voos particulares. Voos comerciais, as exigências são maiores. Esse aeroporto já cumpriu todas as exigências do ponto de vista da construção que era necessária a ser feita. A construção que garantiu a esse aeroporto o balizamento noturno em maio, que garantiu também esse aeroporto a ampliação do giro da pista. A ampliação do giro, tudo está pronto e aguardamos tão somente agora que a ANAC do Rio de Janeiro, depois de ter feito todas as inspeções, possa dar a autorização de registro final. Parece pouco, mas não é pouco. São quase nove meses fazendo esse trabalho de acompanhamento e buscando junto à Secretaria de Infraestrutura do nosso Estado, também a UTC, que é responsável aqui pela administração do aeroporto, e junto ao governo federal, junto à Força Aérea Brasileira, para que os testes e os procedimentos necessários para garantir voos comerciais com mais segurança, fossem todos eles efetuados. O passo de hoje é decisivo e nós estamos aqui acompanhando, porque queremos, se Deus quiser, nas próximas semanas, poder entregar todos os procedimentos que são necessários para que o aeroporto tenha um funcionamento regular, noturno, com toda a segurança. O governo do Estado, através do governador Rui Costa, e nosso secretário Marco Alvocante, como também o Eduardo, que é o representante da Agerva. Todos estão muito empenhados. Um prazer em que esse voo noturno aconteça. E tenhamos em Feira de Santana voos que vão semanalmente, de segunda a domingo, ter regularmente um funcionamento. Seis da manhã, um voo sai de feira para Campinas e volta 22 horas para Feira de Santana. Esse seria o voo que daria definitivamente o nosso aporte comercial para que esse aeroporto, que já está pronto para esses voos, possa, evidentemente, dar a Feira de Santana a dimensão aeroviária que o Feira de Santana merece. Era isso. E hoje é um dia importante. Torcemos para que tudo aconteça nas próximas semanas e logo, logo, o voo de Campinas, saindo de ter da manhã, voltando 22, possa trazer a Feira de Santana a parte comercial que esse aeroporto tanto precisa.